Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. O Código de Trânsito Brasileiro está completando 18 anos e desde que foi criado sofreu 38 alterações. Nesse período, segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, a frota de automóveis em circulação no país cresceu 275% e as mortes decorrentes de acidentes de trânsito aumentaram 40%. O Código de Trânsito Brasileiro está completando nesta sexta-feira 18 anos desde que entrou em vigor. Ele passou a valer em 1998 e estabeleceu um conjunto de regras e normas que tem, entre outros objetivos, o de aumentar a segurança no trânsito e aprimorar a formação dos condutores. e introduziu, por exemplo, a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança de três pontas em todas as vias do país. Desde que foi criado, o Código sofreu 38 alterações que, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, aprimoraram a legislação e contribuíram para reduzir a violência no trânsito. Uma das grandes mudanças foi a criação da Lei Seca, que estabeleceu punições para quem bebe e dirige. De Brasília, João Pedro Neto. E o site rio2016.com abre hoje uma nova etapa de vendas de ingressos para quem quiser assistir às finais e semifinais, além de jogos de outras fases dos esportes mais procurados. Ingressos para o basquete, com a possibilidade de assistir ao time favorito dos Estados Unidos, vão estar disponíveis tanto para a modalidade masculina como para a feminina. O site vai colocar à disposição ainda ingressos para jogos de vôlei de praia, tênis, judô, ginástica rítmica e artística. Para comprar o ingresso, basta acessar o site que está aí na sua tela. E a venda dos ingressos para os Jogos Paralímpicos ainda não começou, mas os eventos testem já. Um deles é a Copa do Mundo de Alterofilismo, realizada no Rio de Janeiro. O resultado da disputa conta para a colocação no ranking internacional de alterofilismo, que define os atletas que vão participar dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, o evento vai testar toda a área de competição, os equipamentos esportivos, os mesmos utilizados para os jogos, o sistema de som, de contagem de pontos, além do trabalho de mais de 30 voluntários que vão atuar nas modalidades. As disputas vão até sábado e contam com mais de 60 atletas de 19 países, que competem em diversas categorias. O alterofilismo está entre as 16 modalidades paralímpicas que receberam do Ministério do Esporte um investimento de mais de 38 milhões de reais por meio do Comitê Paralímpico Brasileiro. A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, participa nesta sexta-feira do Fórum Social Temático em Porto Alegre. O encontro é uma preparação para o Fórum Social Mundial 2016, marcado para agosto em Montreal, no Canadá. A ministra Tereza Campelo vai debater as diferenças sociais e a evolução do tema nos últimos anos, após a exibição do filme brasileiro Que Horas Ela Volta, junto com a diretora do filme, Ana Muilaerte, e a presidente da UNE, Karina Vitral. A presidenta Dilma Rousseff participa hoje, às 11h30 da manhã, de uma reunião do Diretório Nacional do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, em Brasília. E nós voltamos ao meio-dia com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto